E voltamos com o quadro Política em Debate que hoje fala sobre candidatura própria com o cientista político Leninger Mota mais uma vez aqui com a gente. Já pegou seu cachorro no RH que a gente está voltando agora? Seria um prazer estar aqui todos os dias sem dúvida. Mas é ótimo ter você aqui, viu? Muito obrigado. Eu queria começar pelo fim da minha reportagem lá que eu falei da candidatura do Gustavo Mendanha, né? Ele ainda não se apresentou como partido, né? Não se filiou a nenhum partido ainda depois que saiu do MDB. Mas ele vai ter uma chapa e certamente vai ter a senador, né? Está demorando demais? Isso pode atrapalhar a própria campanha dele e do senador também? Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Como a reportagem mostrou aí, existem vários postulantes a esse cargo de senador, né? E a chapa do Gustavo Mendanha, ela abre mais uma possibilidade. Então, assim, hoje quem está fazendo campanha de senador? Ninguém, porque ninguém tem essa vaga garantida, né? Então, vamos falar, você pode... a maioria quer ir na chapa do governador? Claro, vai estar na frente das pesquisas. Tem maior potencial de transferência de voto, mas ainda não tem ninguém fazendo uma campanha de senado. Por quê? Porque não tem essa vaga garantida. São vários postulantes e, inclusive, na vaga, na própria vaga do Gustavo Mendanha, né? Existem vários partidos que... candidatos que mandam no seu partido e pode a qualquer momento dizer não, se eu não sou o candidato do governador, eu posso negociar com outros candidatos ao governo, inclusive o Gustavo Mendanha, que até agora também não tem partido, né? E vamos articular, então. Quem vai na chapa do governador e qual que é o peso disso? Tem sete ou oito, né? É, existem aí, como foi mostrado, né? O Hilder Moraes, delegado Valdir... Parece todo mundo de direita. Delegado, é, mas é mais a configuração, né? Do governador... É mais conservador. É mais conservador, né? De conservador e essas pessoas que estão na base, né? São pessoas que ajudaram na eleição. Não faz nenhum sentido. Se o Ronaldo Caiado resolve apoiar um candidato ao Senado que venha do PT, muito provavelmente não terá voto nem da direita e nem da esquerda, né? Então existe esse... aqui ainda existe esse atalho informacional. Se está ligado ao Caiado, são pessoas mais à direita e é por isso que tem tantas pessoas aí, de partidos mais à direita, né? Inclusive, a maioria dos partidos que também apoiam o Bolsonaro no Senado Nacional. Agora, é o governador que vai escolher o candidato dele a senador ou é o candidato se autoproclama? Sou eu ou o partido indica? Como é que é feito essa escolha? É uma vaga só, né? A gente conversava aqui há pouco, ele tem que escolher um, mas não pode dispensar nenhum. Conhecendo a história recente, né? E até na literatura, geralmente o que escolhe o senador, quem escolhe o senador é o próprio senador. Por quê? Porque é baseado no que ele fez, na entrada que ele tem na sociedade. Vamos fazer uma pesquisa eleitoral agora para o Senado. Como que o governador vai apoiar quem tem 1% das intenções de voto? Ainda que essa pessoa seja muito próxima a ele. A questão é eleitoral, né? É uma força mútua. Eu transfiro o voto para você, você transfere o voto para mim. Então, as pessoas têm que se viabilizar a ser candidato a senador. Não adianta falar, eu sou amigo do governador. Tem que ter viabilidade. Tem que falar, eu trouxe isso, eu prestei esse tipo de serviço, faça a pesquisa que eu vou estar em primeiro lugar. E quem não foi escolhido? Vai lançar a candidatura própria? Então, existe uma... Inclusive, o delegado Valdir fez um pedido ao Supremo Tribunal Eleitoral perguntando se mais de um senador poderia apoiar o mesmo governador. Ainda não houve resposta, mas na história recente nós não tivemos isso, né? Até hoje é uma chapa completa. O governador, o vice, o senador e os deputados federais, aí sim, de vários partidos e estaduais também de vários partidos. Então, até o momento não existe a possibilidade de ter dois senadores apoiando o mesmo governador. Mas se o candidato que se lançar sozinho, desses oito que estão ali beirando o governador, um deles que se lançar sozinho tem pouca chance, né? É muito pouca chance, né? Porque você usa uma base, a base do governo, por que ela é tão forte, né? A gente costuma falar que a máquina pesa muito. Porque você vai com centenas de deputados estaduais, porque são vários partidos que vão coligar federais e senadores pedindo voto para aquela mesma pessoa, né? Então você tem a identidade, você usa o seu capital político a favor de outras pessoas. Agora, se a pessoa vai sozinha, ela vai usar o capital político só dela. Então a chance, não existe nada impossível, mas a chance é bem menor de ter sucesso nessa eleição. Mas pode acontecer de ser um só, então, e os outros ali negociar? Não, você vai para uma secretaria, você vai para não sei onde? Deputado federal? É natural, né? Que todos se vendam acima do que é ou tentem negociar, né? Falar, não, eu já tive muitos votos para a federal, eu já tive cinco mandatos para a federal, então eu acho que agora o meu caminho natural é o Senado. Mas é isso, é para negociar por cima, né? Todos que postulam o seu nome têm a chance do governador falar, não, vou negociar com você para você continuar na base, mas mesmo assim não vai ser candidato a senador, vai a federal ou coordena a campanha do governador e vira secretário mais para frente. Sozinho, a gente concorda que tem pouca chance, né? Mesmo o Henrique Meirelles, que tem, além de um passado político, tem uma estatura política e tem muito dinheiro. Como a eleição para o Senado é uma eleição majoritária, em tese você teria que comprar dois milhões de votos, né? Então isso é muito pouco provável que seja uma coisa efetiva. Comprar mesmo assim, pagar o governo? É, eu falo você chegar com a... você chegar até essas pessoas, né? Como você vai chegar com essas pessoas? Você precisa de atalhos. Atalhos são deputados federais e estaduais que têm essa relação estreita com... com os eleitores já há algum tempo. Então, uma candidatura avulsa, mesmo para quem tem muito dinheiro, é muito pouco provável o sucesso. Uma palavrinha só, fator Marconi Perillo. Pode mudar alguma coisa aí? Pode, não pode? 30 segundos? Marconi Perillo é um cara que ganhou quatro eleições para governador. Temos que respeitar bastante em qualquer cenário. É isso aí, muito obrigada. Mais uma vez. Professor? Não é professor, né? Não, não. Mas aqui ele dá aula. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Uma boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.